E é um esporte tem que ter muita habilidade, mas é muito tático também, né? É tático, né? É muito tático, eu lembro que ficava atrás aqui, levanta o dedinho, não sei o que, olhar e pá. É muito armado, né? Direção, queria que... Pra mim, mano, só sobrava abacaxi, mano. Só porrada, mano. Só porrada, às vezes o Giba fazia o ponto, mas a bola, se não fosse eu lá atrás, irmão. Você tá entendendo? Mas assim, é coletiva a parada, é coletiva, entendeu? Por isso que a seleção brasileira, o vôlei, um dos esportes que é muito organizado em relação a isso, né, mano? Cabeça de jogador de vôlei é muito diferente. Assim, vendo o que eu vejo, que eu conheço muito pouco o mundo do futebol, mas até o comportamento é muito diferente. Os caras são mais pés no chão, né, mano? Você acha que são mais centrados e tal? Ah, são, mano. Porque, assim, eu não quis, quando eu ganhei dinheiro, eu não quis ir comprar o carro da hora e meter cordão de ouro, mano, e minha mãe passando fome, mano. Você tá entendendo? Então, tipo assim, você vê no futebol muita disso, os moleques valorizando o carro, valorizando o ouro na corrente, o caralho. Né, mano? São postos que você vê... É mesmo, no vôlei eu não vejo. Isso não quer dizer que vocês não ganham dinheiro também. Ah, mano, eu vou falar. Mas o futebol, assim, que eu entendo, não é 100% quem ganha dinheiro, mano. Não. Não. Quem veio aqui falou que 96% das pessoas que jogam bola não ganham dinheiro. Não ganham dinheiro. E como que funciona esse vôlei? Então, no vôlei é a mesma coisa. No vôlei é a mesma coisa. Só os times foda que tem um valor agora. Não, não é os times foda. Os jogadores que são bons, os caras ganham dinheiro. Assim, no meu entendimento, os caras ganham muito dinheiro. Entendeu? Mas tem aquele outro pelotão, que é o jogador mediano, pra baixo, ele não vai ganhar dinheiro. Ó, por exemplo... Não vai. Ele vai jogar vôlei a vida inteira dele. Quando ele acabar de jogar vôlei, ele vai trabalhar, mano. Você tá entendendo? Agora, o cara que é pilar de seleção brasileira, que jogou, que ganhou bastante título, eu acho que quando ele parar, se ele souber fazer a vida dele, quando ele parar de jogar vôleibol, ele pode ficar sossegado. Tem uma estabilidade, né? É, tem. Ó, mas por exemplo, vou jogar assim só pra jogar, por exemplo, não sei se era isso, mas tipo, o Daniel Alves veio pro São Paulo, salário de um milhão. Era um milhão e meio. É. Isso existe no vôlei também? Um cara muito foda vai pra um time e tá, e o time paga esse salário assim, nesse nível? Um milhão a temporada. Não por mês. A temporada, que é oito, nove meses. Até mais. Você entendeu? Até mais. Eu, quando eu fui pra Itália, eu não tava, eu não tinha time aqui pra mim no Brasil, eu não tinha time. E aí eu recebi, na realidade eu recebi uma proposta muito foda da Rússia, pra jogar num time da Rússia, que eu não sabia nem o nome e eu fiquei com medo de ir. Mas é, recebeu uma grana. Recebeu uma grana que eu falei, mas na Rússia, mano. Na Rússia. Você já tava com a família já. É, mas na Rússia eu falei, no fim. Aí no final das contas, eu fui contratado pra ir jogar em Parma, no Parma. Só que aconteceu, o time de Parma acabou, e aí Piatienza me pegou, né? E aí eu fui pra Itália. E na época, meu, assim, meu primeiro ano na Itália foi muito difícil. Só que, meu, eu queria voltar de qualquer jeito, não queria um frio, neve, porque a neve é bonita um dia, irmão. Segundo dia, você começa a chorar. Não é legal, não. Aí, eu ia treinar, meu, eu passava no caixa eletrônico e ia ver o saldo, irmão. Aí eu animava de novo. Eu falava, não, tem que aguentar. Vambora. Vambora. É desse jeito. Só que, assim, não se compara, irmão. Nada se compara, voleibol, outros esportes, assim, como o basquete, aqui no Brasil, tá? Sim. O basquete, o voleibol, não se compara com o futebol do Brasil, tipo, você nunca vai ver um atleta brasileiro de voleibol ganhando um milhão por mês, oitocentos pau por mês. Nunca. Nunca. Ele ganha a temporada, os brabo. Os brabo ganham até um pouquinho mais, né, meu? Você entendeu? Agora, os medianos pra baixo, os caras ganham dois, três contos, mano. O que tá debaixo dessa toalhinha ali? Ah, tem umas ferramentas ali que eu trouxe pra vocês verem, né, mano? Pega aí, mano. A chave inglesa? A chave inglesa. Porque isso aqui, mano, eu falo, né, mano? A gente conquista os negócios, mas não é meu, né, mano? E quem tem oportunidade de ver, eu mostro mesmo. É sofrida. Isso aí é louco, hein? Essas duas aqui, ó. Eu gosto de pegar nessas coisas. Isso aqui é Atenas. Isso aí parece que traz uma energia boa. Isso aí é Rio. Que louca essa de Atenas, velho. A frente é igual. Essa do Rio eu já vi. Nossa, mano. Essa é do Rio. Então, mano, eu conheci o céu duas vezes e o inferno duas vezes, entendeu? Aqui em Londres. Nossa, olha essa, caralho. Poderia ser quatro de ouro, né? Ia ser tetra. Aí você nem vir aqui, hein, mano? Ia ser difícil você vir. Ia estar mais enjoado, né? Aí ia estar mais enjoado, hein? Pensa, mano. Nossa, que louco, mano. Eu ia vir aqui e é foda. Caralho, olha isso, mano. Calma aí, deixa eu ver as... Nossa, olha essa. Que louco aqui atrás, mano. Tá, velho de ouro aí. Mas sabe o que é legal? É legal mostrar pra galera as palestras que eu vou dar, eu levo também. Porque é o seguinte, isso aí é sonho de qualquer atleta, né, mano? Isso aí é sonho de qualquer atleta, né, mano? Você ir pra uma Olimpíada já é um sonho, né, mano? Olimpíada já é um sonho de qualquer atleta, né?